Boa Nossa tem um ta... Eita! 011 iniciando o patrulhamento aí que é a PQRV 026 iniciando o patrulhamento, que é a PQRV 1 Estou aguardando aqui Estamos escutando Estou com 12 indivíduos armados, positivo Positivo QTI 026, não sei da QTI do 011 Manda pra um vinte e de novo pra gente, beleza? Positivo Positivo Ah Positivo 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 Vá! se resolver mas em wherever 2 os нут Vá lá! Eu tenho uma casualidade civil! Caramba, esse filho ia dar! Ó, tiro ainda, tá ouvindo Steve? É Neil aí! Steve, eu vou fazer uma encursão aqui, vem parceiro, vem! Tá ouvindo ainda? Tá ouvindo ainda! Positivo! Se tá... Aqui, aqui, aqui! Caiu, caiu, caiu aí, ó! Peguei até uma arma aqui sem querer, deixa eu descarregar ela! Tem um abaixo aí? Tem um abaixo! Tem um abaixo! Tem um abaixo! Tem um abaixo! O que é CL? O que é CL? Nossa, velho, eu tô com corrente de tiro disparado! O que é CL? Eu tô com corrente de tiro disparado! Vou ir averiguar! O que é CL? É... 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 Nossa, velho! Que barbeiragem foi essa agora! Nossa, velho! Qualquer coisa informa a rede aí! Positivo! É... É... Vai cair segunda-se... É... 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 Você está com o policial pedindo apoio aqui! Tem! Tem... Então, RB tal, por gentileza! Tem que ir pra mim... Policial pedindo apoio! Positivo! E... É... É... A 0111 aí, tá... encostando pelo QTH da QRU de... Possíveis de disparo aí! É... Tô com o visual do... Sumiu Divido sumiu aí É script do cachorro racionado Tá com canil? Boa, essa foi boa, melhor Nossa, a ocorrência mudou aqui Tá muito questionado aí, mas parece que é óbvio O indivíduo que sumiu, caiu, pagou, acabou de pagar pra mim a mesma QRU Um pouco mais à frente aí, na rua do Ferro Velho, que é sério? Que é sério? Você vai retomar o apoio Patrulhamento Que é zero, quatro, um, próximo ao QTH aí, que é sério? Tá precisando de apoio, hein? A princípio tá new É, o QRX para demais homens aí É, dois indivíduos no visual aí Correu, correu Ah, essa aqui é a vítima Senhora, polícia Bordagem de impotina aí Bordagem de impotina aí Calma, Steve, calma, Steve Calma, 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 calma Calma, calma, calma Nossa, meu parceiro vai matar a mulher Posso fazer nada Já era É, alguma viatura aí tá em QRU? É, aqui tá new Tô com uma QRU mas Tá new Você está new também Tô com um fugitivo da prisão que é a CL É, foi avistado ele pelas proximidades aqui da viatura Vamos deslocar até o QTH É uma mulher, tá pela Grunhead Sentido... Ah não, tá aqui no ferro velho, hein? Tá aqui no ferro velho Já tô no QTH, velho Essa daí ou volta pra KD ou vai pro caixão Desculpa, opa, já disparou, disparou dois indivíduos Troca de tiro, troca de tiro Zero quatro 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 Viatura recebi da tiro aqui Dois indivíduos ao solo, quer ser dois indivíduos ao solo Ferro velho QTH, cocô Dois indivíduos ao solo Uma... Também tá aliada, hein? Um feminino E um masculino aqui ao solo E um policial morto, QSL QSL Tem um blista aqui pela proximidade Ô Steve, consegue chamar aí a ambulância? Caramba velho, socorreu o Mike Deixa eu tentar aqui Acionei a ambulância aqui Quantos indivíduos aí? É, a ocorrência foi paga com uma mulher que era procurada, QSL Aí ao chegar no QTH aqui do Ferro Velho Tinha a mulher procurada e mais um homem armados Onde vieram constatar o óbito aí do Mike O resgate já tá pelo QTH E o filha da mãe ainda foi socorrer primeiro a mulher Que merda Pode ser socorreria, o policial ou o cascante? Pelo que eu tô vendo aqui Pelo que eu tô vendo aqui no caso vai ser o título do vídeo Foi socorrer o bandido O Mike já foi lá bater no paramédico É, tem um blista aqui O veículo é produto de roubo Vou conduzir o veículo até o DP A viatura que puder escoltar aí Tem, tem... Ah não, o outro aqui tá com gente dentro Aí o Hun tira O Shinorig já ficou encalhado Então, quem você socorreria? Oh 사usa, eu vou machucar o稱 Sem dúvida, o policial, né? O policial sem dúvida Ah, esse cara vai falar, ah, mas é uma vida, é uma vida que tirou outras vidas. É. Cristinário, é só pra escoltar, não precisa. Tem que tirar o carro. É, Zara Popom, tem que tomar o patrulhamento aí, que eu peguei. QSL. Popom. Nossa... Nossa velha. Nossa velha. Tá, que liga. Ué, tem outro carro igualzinho aqui velho. A CGP01, opa, tô com o QR1 em, acabei de ver aqui agora, aceitei. Doze indivíduos armados, QSL. Deixa eu passar o QTH. É positivo, eu já tenho o QTH. É... Valshit, QSL. Valshit. E... Iswoulas. É, doze indivíduos armados, QSL, é aqui na segunda cia da... Próximo ao negócio de pintar a carro aí, QSL. QSL. Abre os bilhões que precisam ser, QSL, é aqui na segunda cia da F1. Abre os bilhões que precisam ser, QSL, é aqui na segunda cia da VAT. Opa, opa, tiro, 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 tiro na viatura, tiro na viatura, viatura, viatura recebida tiro. Brevidade, brevidade de novo, hein? O policial tem nada aí, QS. Contra QTH, Steve. Ah, tá aqui na frente. Cuidado aí, Steve. Nossa, velho, o policial tá no meio da troca de tiro ali. Foi atingido aí, QS. Devido de calibre do rosto. Tô avançando aqui, Steve. Aqui, aqui. Nossa, um troca. Aqui, ó, do seu lado. Nossa, só saiu outra, bicho, do beco. Derrubou aquela, vinha lá? Derrubei. Derrubou, derrubou, derrubou. Aqui, aqui, tá viva ainda. Tá não. Agora derrubou. Vou checar esse beco aqui, Steve. Pra acionar o IML aí? Por enquanto ainda não. Ainda não. Se puder é a sua, né? É a sua, né? É a sua, né? Tô com uma QR de uma briga aí, QSL. QSL? QSL. É... Tô rodando o QTH aí. QTH na mão. É... Próxima ponte, ali, sentido Primeira Cia. Positivo. IML pelo QTH aí, vou... Abrir igual a QR igual lá. QRX pra dar mais formas. Vou a QTI. É 041 pelo QTH, vários indivíduos aí, QSL. Solicita apoio. QSL, QTI, QTI. QSL, QTI. Vou tentar dispersar com mala de borracha. Vou cortar aqui pelo DP. Cortar aqui pelo DP. Nossa, é mutirão isso daí? Não sei. Pois é. Ah, estão querendo agredir ainda. Querendo agredir, claro. Levou, gente, uma borracha na cara. Vou convidar o Shunora aqui. Ficou um convite? QSL. Quer ver. Bora, bora. Vou tentar... Vou tentar não matar nenhum. Vou tentar só... Porque às vezes esse tiro de borracha... Ah, os caras estão se matando sozinhos, velho. Aham. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai acabar a meia bala de borracha. Vai, vaza, vaza, vaza. Ou se você não tem vergonha nas suas caras, não? Vou jogar uma bomba de respeito moral aí. Nossa. Nossa. Tô correndo já até. Tô correndo já até. Jogou? Jogou. Jogou. Nossa. Tem um táxi. Eita. Ou o táxi vai explodir. Nossa. Nossa. Essa bomba de respeito moral é muito boa. Olha, vai explodir outro carro. Tem um cara aí, né? Pelas suas costas. Derrubei. Nossa, velho. Dk esse aí por avisar. Acho que... Os caras tão querendo brigar ali ainda. Os caras querem brigar. Agora apagou. Não apagou não, mano. Bora. O cara é blindado. Só pode. Agora eles lá. Agora eles lá embora. Agora apagou. Os outros correram. Olha, não morreu não. Por falta de um tiro que eles aí derrubou. Derrubou. Se levantar agora, tá com a gravada. Tá vendo lá, vindo pra cá, ó? Bora. Ah. Agora foram pra lá. Felizmente alguns caras viram a perda total aí, mas... Sem novidade. A viatura tá inteira. Dk esse aí. Dk esse. O que importa. Dispõe da PMGO. Dar a PMGO. E aí E aí E aí E aí Obrigado.